Oi! Oi, gostosa! Que linda que ela é, gente! Ela é de verdade! Olha, olha! Pega! Pega, Deus! É verdade! Você tem blog? Tenho! Oi! Leitores do E aí Mary, um beijão pra vocês! Ai, que linda! Oi! Oi! Gente, essa é a Glácia, a que vive falando comigo pelo Face. Acho que vocês já devem perceber, né? Gente, ela também é de verdade, é assim como a Bia! Um pouquinho mais gasta que a Bia, né? E a da Bia! Mas mesmo assim, gente, eu amo a Bia! Beijos! Beijos! Gente, essa é a mamãe da Bia, gente, que linda! Pessoal, sabe aquele Get Ready With Me que a Bia fez com a mamãe? Que eu não canso de assistir! Então, ela também é de verdade, gente! Sabe a diferença? Que agora ela tá loira, né? É, loira! Doida, loirona! Aqui no salão, tá? Também! Tá bom, gente! Um beijão pra vocês, manda beijo pra elas! Um beijo! Ai, que linda! Um beijo, meus amores! Um beijo pra Mary! Muito difícil pra Mary! Você fala, você fala o que eu quero falar! Você leva a... É um negócio simples! É só mandar um oi, um beijo pra pai, mãe, tipo papagaio e assim vai! Gente, a Lê também é de verdade! Eu sou de verdade, gente! Carne e osso, muita carne! Ó! Aqui, ó! Tô bochecha! É! E sim, gente! Ela é muito fofa! O Edu também é de verdade! Tá invadindo! Pode vir! Pode vir, gente! Pode vir também! É isso, gente! Quero agradecer muito a presença dela aqui no encontrinho! E mandar um beijo pra também todas as leituras dela! Ai, gente! Que linda! É, blogueira! Tá bom, mas... Comecinho, mas eu sou, gente! Desculpa, a gente não vai poder ficar muito tempo aqui, né? Porque olha o povo aqui no canto, ó! A gente tem que ir lá pra ficar com as meninas, tirar foto e tudo mais, tá? E eu também tô indo embora! Um beijo enorme pra todo mundo! Ela também tá partindo! E a gente se vê numa outra hora, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!